Bombardeios israelenses em Gaza, realizados na madrugada desta terça-feira de 11, deixaram ao menos 26 palestinos, incluindo 9 crianças, mortas, em meio a uma resposta aos foguetes lançados por movimentos armados palestinos. Inicialmente, eles haviam provocado duas vítimas fatais no sul de Israel. Ao todo, segundo agências internacionais e autoridades de saúde, mais de 120 pessoas ficaram feridas na faixa de Gaza, território palestino controlado pelo movimento islamita Hamas. Ainda nesta terça-feira, um ataque aéreo israelense derrubou um prédio de 12 andares localizado na faixa de Gaza. O imóvel possuía escritórios de altos comandos do movimento Hamas. A construção ficou completamente destruída e outros prédios também sofreram danos. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, informou que Israel pretende intensificar os seus ataques à faixa de Gaza em meio ao conflito contínuo com Palestina. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, informou que Israel pretende intensificar os seus ataques à faixa de Gaza. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, informou que Israel pretende intensificar os seus ataques à faixa de Gaza.